Dança de planos, pessoal. Redinha, tem como controlar o sistema de navegação dos caminhões? Precisamos de algum interceptor magnético de circuito cruzado. Quer dizer, isso? Essa garotinha tá com tudo, né? É isso aí! Ai, não. Temos que nos separar. Redinha, e aí, time das meninas? Claro. Até mais, garotos! Eu não tenho que estar com o time das meninas. Tenho seguro, né? Para. Por quê? Ei, o que é isso? Meu carro! Até mais, otário! Já é! Onde você aprendeu isso? Então, eu aprendi sozinha. Vendo no YouTube. Bom trabalho. De encontro na delegacia. Não se abraça! Que tal levar essa puta de pedra lá pra chefe de polícia? Não, não, não! É o meu dinheiro roubado! Vocês servem praqueles que não conseguem nem prever os passos deles. Agora a culpa é minha? É! Chef Misty? É melhor que vale a pena. Pode confiar. Não vai querer perder isso. Olha! Ai, me belisca filhota! Mas será? Os caras malvados estão devolvendo meteoritos? Talvez essa seja a história do bem que todo mundo precisava. Uhul! Uhul! Será que vai rolar uma festa pra gente? É! Com fogos, pinhatas e bolo! Eu não posso fazer isso sem ele. Ele pode ser um boladão. Mas ele é o nosso boladão. É! Lobo!